Música Vamos que vamos então, meus amores. Bora lá! Meus amores e minhas amoras, se a estrada estiver nesse estilo aqui, ai, 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 não sabemos o que fazemos. Gente, é cada buraco que cabe um caminhão desse aqui dentro, gente, credo. Aí, tá vendo as marcas aqui, ó, nem encostamento tem, a gente tem que desviar os buracos. E, meu Deus, se tiver assim a estrada aqui lá, ai, vou ter certeza que eu vou chegar lá pelo meio-dia de amanhã, porque não tem o que fazer, né? Como é que vai andar? Já caí ali dentro de um buraco ali, já? Eu, hein? Eu acho que tá vindo um tranche bem aí, ó. Bora lá, dá sinal de luz aí, meu! Não, não deu, atipático! Vou pegar alguma coisa, né? Quando o seguro libera, ainda dá pra pegar, se o motorista tá bem, né? Olha aí, gente, que coisa, olha. Olha aí, eu vou sair da fora da pista aí, né? No mínimo foi desviar buraco, né? Meu Deus, saiu lá, eu tô te ouvindo na brota. Olha aí, eu vou desviar buraco aí, é a coisa mais triste que tem. Olha aí o tamanho dos buracos aí. Provavelmente ele foi desviar e perdeu-se aí e foi parar dentro do mato. Olha o tamanho dos buracos do lado de lá. Triste, mas a nossa realidade é essa. E aqui no canal Jaqueline Caminhoneira a gente mostra a realidade. A gente ora e pede a Deus que livre, que guarde, que leve, que traga a gente de volta, não só a mim, mas a todos nós que andamos aí na estrada. Os caminhoneiros do Brasil, né? Mas a gente sabe que essa é a nossa realidade. Meus amores e minhas amoras, chegando aqui no Itinga do Maranhão. Cidadezinha bem pacata, bem gostosa. E aí espaço pra encostar também não tem, né? Aí é que faz. Olha de um lado não tem nada, olha pro outro não tem. Eu vou encostar na frente daquele lá, ó. É o jeito. Porque olha só a buraqueira aí, ó. É complicadão, né? Encorar aqui, ó. É o que resta, né? Pra gente. Olha isso. Aqui é a única que nós... Olha, temos que encostar pra poder ir carimbar a nota. Meus amores. Aí para do outro lado da rua. Atravessa, porque olha só a situação aí, ó. Águas correndo pra outro lado. Aí deixa o falcão lá do outro lado. E vem aqui carimbar as notas, né? E olha que tem espaço nesse posto fiscal aqui, ó. Pra poder... Encostar bastante de caminhão. Mas é desorganizado, tá aí. Ó, maluco. Pronto. Nota carimbada. Agora vamos para o próximo. Agora é o Tinga do Maraí do Pará. Acho que dá uns 12 km até ali. Vamos lá, né? Aí ali demora um pouquinho mais, sabe? Ali demora... Dependendo. E aí bebendo. E aí bebendo demora um pouquinho mais. Pode não atravessar a rua. Gente. Meu Deus. Motoqueiro vim aqui, minha cabela empurre. E aí? Não, olha que desorganização isso aí, gente. Que desorganização. Ele já fica por aqui dentro, pelo caminho, atropelado. Aqui, meus amores. Atravestamos a ponte. Bem-vindo ao Pará. Meu, nós estamos no estado do Pará. Acho que desce aqui, desce ali, sobe aqui. E já vamos estar aí no próximo posto fiscal. Vamos devagar, porque tem um motoqueiro com uma carrocinha cheia de gás ali. É isso mesmo, gente. Secretaria da Fazenda do Estado. Secretaria do Estado de Fazenda. Olha só. Para como aqui, Luiz Matarim. Vou achar um lugar aqui para encostar. Vamos tentar, né? Mas só que isso aqui é mais organizado. Pelo menos não tem tanto buraco. Já teve. Mas foi reformado, faz pouco tempo. Eu vou passando pelo meio aqui, ó. Até achar uma vaguinha aí que... Que para encostar o Butos. Vamos ver de onde que vai ser essa criatura aí. Não sei correr, mas eu não quero não. Quero ir lá embaixo, perto do... Essa saga aí, ó. Sada. Quero ir lá mais perto do mercado lá. Para comprar um... Uma coisinha ali para... Para tomar... Urgurte. Urgurte. Alguma coisa. Podia ter vindo pelo ladinho ali, né? Sair aqui, ó. Acho que aqui vai dar para... Será que pode aqui? Em cima da faixa? Vamos tentar. Se não der, a gente tiramos. Acho que não vai dar não, gente. Deu! Meus amores e minhas amores. Pensa que a minha mãe tá aqui. Tá fazendo volta no... Quarteirão. Tá na fila. Esperando. Deixa eu ir. Deixa eu mostrar. O que é isso? Tô lutando na montanha. Meu Deus. Chuta nós. Vamos esperar, né? Se ele não tá na fila, eu não sei o melhor que ninguém vai ficar na fila também. Então, meus amores e minhas amoras. Já carimbei a nota. Já saí ali do... Do... Do posto fiscal. Demorou um pouquinho ali, né? E o tempo deu encontrar um inscrito do canal. Muito querido. Quero mandar um abraço especial pra ele. Vanderlei Vissouza. De Imperatriz. Maranhense aí acompanhando a gente aí. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Porque ele me conheceu. Ele veio conversar comigo. Pediu pra tirar uma foto. A gente fez uma foto bem bacana. Depois eu bati uma foto com ele porque eu também quero mostrar pra vocês quem é o Vanderlei. E agradecer o carinho especial que ele tem por mim, né? Pela Jaqueline Caminhoneira. Pela admiração que ele tem por nós, né? Mulheres no volante. É muito gratificante isso, gente. Quando a gente encontra, né? Um inscrito. Um amigo. Um irmão da estrada. É muito legal. Muito bacana mesmo. Eu fiquei muito feliz de ele ter vindo falar comigo. Eu vou conversar um pouquinho ali. Mas eu fiquei muito feliz. Ele trabalha lá em Mafra. Acho que se eu não me engano, ele falou. Acho que é Mafra ou Canoinhas. Uma coisa assim. EPL, né? EPL ele trabalha. Então, gente. Eu fiquei muito feliz. Vanderlei, obrigada. Obrigada mesmo pelo teu carinho. Tá bom, meu querido? Que Deus te acompanhe. Que Deus seja o teu guia aí nas estradas, no dia a dia. Espero poder encontrá-lo novamente. Espero poder encontrá-lo novamente. E quem sabe até tomar um café, né? Dessa daí, da próxima vez, né? Agora foi ali ele chegando. Eu saindo. Mas deu pra conversar um pouquinho. E conhecer, se conhecer pessoalmente. Meus amores. Pra Belém tá faltando 441 km ainda. Meu marido tá vindo do... Maceió. Ele carregou lá na Cronan. Tá vindo de Maceió. Porque a mercadoria dele, a carga que ele tem, vai pra Boa Vista. E aí, então, a gente combinou de se encontrar lá em Castanhal. Então, hoje eu vou até Castanhal. Aí, amanhã de manhã ele chega. E a gente segue e viaja. Até o Belém. Mas, primeiro, eu vou confirmar com a empresa. Pra ver se realmente a minha correnta não vai subir bem cedo na balsa, né? Se ela subir bem cedo na balsa, eu tenho que dar meus pulos e chegar ainda hoje lá. Senão, daí eu chego amanhã tranquilamente. E com ele ainda, de arrasto. Então, é isso, meus amores e minhas amoras. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Desse meu dia maravilhoso. Eu tenho encontrado o Vanderlei. Muito feliz. Quero mandar um abraço especial pra todos os caminhoneiros que estavam ali no posto fiscal. Né? Muitos me conhecem, mas eles têm vergonha de vir falar com a gente. Porque acham que a gente vai ser a ignorante, arrogante. Que não vai dar conversa, né? Mas não, meus queridos. O mesmo carinho que vocês me dão, eu transmito de volta pra vocês. Agora, vamos passar a PRF aqui. E com isso, gente. O dia da gente fica muito mais feliz. Muito mais alegre. Eu garanto que o dia dele também ficou bem mais feliz por ter me encontrado. Então, é isso, meus amores. Deixem bastante like pra mim. Por favor, se inscrevam no canal. Venham acompanhar o meu dia a dia, a minha rotina. É simples, mas é realista. Meus amores, aqui eu não engano ninguém. Aqui é a verdade lua e crua. Né? O real mesmo. Hoje foi o dia de pegar um acidente ali pra trás com um guerreiro aí. Fiquei bem chateada. Então, é coisas que acontecem, né? A gente sabe que nós estamos aqui. A gente sabe que nós saímos, mas a gente não sabe se a gente volta. A gente quer confiar em Deus pra Deus guardar a nossa vida, né? Então, é isso, meus amores. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, fiquem por dentro de tudo que acontece. No decorrer do calendário, eu vou respondendo as mensagens, vou mandando beijinho pra todos vocês, abraço do bem. Saibam que vocês são importantíssimos pra mim. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.